Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Do lado de cá quem vos fala é o seu amigo Romulo Cássio. Olha só onde estamos, dá pra deduzir, dá pra saber o destino. Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! E aí meu amiguinho, tudo em cima? Subindo novamente, rumo aos céus, destino Brasil. Bora lá, com essa coisa feia na cara aqui. Devagarinho a gente chega, você vai me acompanhar aí com algumas imagens, até chegar lá no Brasil. Grande abraço, vamos que vamos! Olha aí pessoal, uma fila já para o embarque, devagarinho sempre, sempre, sempre. E aí vamos nós, uma felicidade. Enemim Brasil, é nós. Pessoal, depois de 10 horas de gol, já estou aqui no aeroporto de Viracopos, em São Paulo. E agora vou esperar até as nove da noite, para pegar sentido Confins, em Minas Gerais. Então a viagem foi tranquila, e comeu tudo bem. E agora é aguardar, né? Vou esperar aqui cerca de quatro horas. Mas tá bom, vem em casa. O tempo tá bom, quente, como sempre. Sol vem em cima, e vamos que vamos. Só na maçã, só na maçã. Aqui estamos indo para o embarque, no sentido Confins. E vamos nós, para a reta final. Fiquei quatro horas e meia, esperando aqui no aeroporto. Não é brincadeira não. Isso aqui é muito grande. O meu portão é o C9. O C9, para a esquerda. Esse aeroporto é muito grande. É isso aí. Agora vamos esperar dar o horário, para poder embarcar. O C9, para a esquerda. O C9, para a esquerda. Eu amo ela! Eu amo ela! Não! Tá bom, tá bom! Você viu o tamanho? Fica reto! Fica reto! Aí, moçada! Já cheguei! Aí, minha galera! E olha aqui! Vou mostrar para vocês! Isso aqui é comida de gente grande! É assim que se come! Não é ficar comendo frango com batata frita! Aqui é o famoso frango com quiabo e angu! Toma! É! Assim que faz comida! Tá bom? Grande abraço para todos! Fique com Deus! E até o próximo vídeo! Valeu! Estou em casa!